A seleção de Tejico Papo foi vice-campeão no campeonato de futebol de salão em Condado e tivemos um desabafo do filho do saudoso Xavier, João Fagner, conhecido Maipo Gordo, que é um amante do futebol, que tem um comércio lá em frente à praça de Tejico Papo ali nos melões e ele desabafava a falta de compromisso, vereadora Olga Sena, que tem a cidade de Goiana com o esporte. Ninguém vê a prefeitura fazer um campeonato, se envolver. Você vê uma cidade que nem Condado, é campeonato de campo, estivemos junto com o presidente da Câmara em uma final aonde qual o Brasiliense, que também é o time de vários amigos de Som, de Fábio Júnior, do Gordo, de outros e outros que fazem parte, ficou como vice-campeão. E no futebol de salão, o Gordo, que é o João Fagner, desabafou, pedindo ao prefeito que criasse vergonha e investisse, para a senhora ter uma ideia, vereadora Olga Sena. A única quadra que tem Tejico Papo, está aí o vereador Xande, que está dando uma conta partida, ajudando, acredito que o vereador já é isso também, a gente tem que dar um metro de fio, outro dar uma tinta, outro dar alguma coisa, para poder reformar e fazer aquilo ali. Isso é uma vergonha para uma cidade que nem Goiana, uma cidade que entra nos cofres públicos, cerca de 35 milhões e a tendência é crescer mais e mais com o investimento da Sada e da Jipe.